e começar aqui por esse hub do primeiro mapa que eu joguei mesmo esse mapa que demorou as duas horas inteira né mas o que é mas tem quantos mapas aqui em seis mapas vamos nesse aqui mesmo vamos embora tá parece um mapinha bem curto eu acho que nossa começou bem o mapa eu acho que o mais longo mesmo era aquele que eu joguei no outro dia então daqui para frente vai ser do mapinha curto eu acho legal zentro da porta o pairo jacks e aí mano tranquilo eu não tô jogando no nightmare porque eu não achei o nightmare coisa aqui tá eu acho que não era para ter vindo aqui ainda né tá peraí peraí eu acho que não era para vir aqui ainda eu fiquei a primeira parte da última live procurando nightmare eu acabei não achando aí eu tô no hard mesmo é o jeito nossa nem vi que era um botão é beleza se eu tô falando assim o que é o que é o nome do yahoo Nossa, o mapa parece que vai ser tipo uma arena aqui, né? Tem uma granadinha aqui já, né? Tá, tem mais três. Nossa, mas o mapa do Mazu foi triste, viu? Aquele mapa foi um sofrimento. Eu comecei a JAN jogando pelo mapa do Mazu. Então, já começou no sofrimento o mod. Ah tá, esses aqui são os Chambler que não atacam. Menos mal. Eles são mais rápidos, parece, né? Pra atacar. Nossa, é muito bicho, velho. Ó, foram 21 já. Tranquilo. Isso, boa. Tem que se aproveitar dos bichos aqui, né? Ah, é mais uma. Isso, boa. Tá, um laser e eu já morro. Tô com seis de vida. Tem coisa ali em cima, ó. Aí, é boa. Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando essa JAN aqui, tá? Me recomendaram pra jogar na última vez que eu joguei o Alkaline. Aí, tô vendo aqui hoje. Nossa, tem vezes que nem dá pra enxergar os bichos no mapa, né? Eu atirei ali no teto e não sei o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Aqui também. Tá tocando a música? Tem música aqui? É, parece que não. Nossa, tem muito item, tem muita... Muita caixa. Tá, eu acho que isso aqui foi o que ativou com o botão, né? Provavelmente. Tá, eu acho que isso aqui foi o que ativou com o botão, né? Isso aqui deve ser um segredo. Muito provável. Aliás. Tem coisa lá embaixo. Tem uma armadura amarela. Opa, tem um botão ali, velho. Só que eu tô preso. Conseguiu sair? Tem mais pra ir? Tá, mas acho que não é isso aqui, né? Pô, mas não tem lugar pra sair, cara. Que triste. Tá, eu tenho que tomar dano, então, né? Tá, eu vou ter que descer água de algum jeito, porque não tem como acertar todos assim. Nadando. E tomando dano. E aqui? Ah, tem coisa ali, ó. É isso mesmo? Eu tenho que tomar dano? Mas não dá tempo. Cara, não é isso. Não tem como ser isso. Ah, tem coisa pra cá, na real. Eu tenho que descer água de algum jeito. É. Não vai dar. 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 Botão. Por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, tá bem... De boinha. Aliás, se o pessoal quiser... Eita. É... Temporizado isso aqui? Se o pessoal tiver alguma dica e quiser dar, é só mandar no chat aí, tá? O back-seating aqui tá liberado. Tá, tem que ser rápido aqui, na real. É só falar que tá tranquilo que aparecem uns 50 Chander no mapa. Beleza. Tá divertido, tá divertido. Nossa. Ah, tá. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Tá. Nossa, mas tem muita caixa de munição meio que avulso no mapa aqui, né? Bota um segredo ainda, né? Ok. Então, você vê aqui também. Vai que eu faço cagada. Hora de nadar. Eu acho que esse trate poderia aumentar a velocidade do player também, né? Na água. Tem mais pra ir. Ah, mas não dá tempo. Tá, não é isso. Não é isso. Teria que ter outro traje aqui embaixo. Ou será que ele abre esse caminho aqui que eu não percebi? Ah, ele abre, ó. Tá, pera. É. Tá, o trate respawna. Eu vou esperar ele respawna. Aí, boa. Eu tenho que ir e voltar? Será que é isso? Tá, então, peraí. Volta. Eu vou, aperto quatro. Depois eu volto e aperto mais quatro. Interessante, até, né? Nossa, mas eu perco muita vida. Ah, tem isso aqui, na verdade. Nossa, mas eu perco muita vida. Tá, falta pouco. Tá, falta um quatro, né? Tem mais dois. Eu acho que eu tenho que ir e voltar a cada uns dois botão apertado aqui, né? Tem que voltar. Eu não peguei outro segredo. É, acho que ele é bem mais fraquinho, né? Parece que ele tem menos vida também. Eu não tô mutado, não, né? Deixa eu conferir aqui. Daqui a pouco eu tô... Ah, não. Tô, não. Ok. Tá. É aleatório o PCzinho aqui no meio da sala, né? Tem que saber. Tem que ver onde é que tá esses dois últimos agora. Acho que é pra cá. Isso mesmo. Nelson, e aí, mano? Tranquilo? Vai descer água, né? Não? Tô aqui no Seaward Jam. Já joguei o mapa do Mazu. Foi o primeiro mapa que eu joguei. E eu tô fazendo todos os mapas aqui no hubzinho que tava o mapa do Mazu, né? Esse aqui é o segundo. Pelo menos na ordem. Tá, eu ativei esses botões, mas e aí? O que que eu faço agora? Se o pessoal quiser dar dica nos mapas, se alguém já tiver jogado, é só mandar no chat, tá? Bota um segredo aqui que eu não sei onde tá ainda. Hum, verdade. Cada mapa do Mazu é a jã inteira, né? Mano, durou... Foi duas horas o mapa do Mazu. E duas horas nele. Tá gravado aí na Twitch. A primeira parte da Seaward Jam foi o primeiro mapa que eu joguei. Mas nada vai superar o mapa dele da... Da Summer Jam, tá ligado? Aquele mapa lá demorou seis horas. A minha gameplay foram seis horas. Ah, tem voar aqui que eu não tinha visto. Cadê? Tá no chão? Tá, faltam três. Eu chuto que vão ser três... Três chamblers dos fraquinhos. E eu não tenho como passar aqui? Ih, o cara deixou sólido isso aqui, ó. Estranho. Ah, Smad eu também joguei. Só que não foi a jã que eu joguei. Foi o Smad normal. Só que, mano, sendo honesto, o Smad eu não tive uma boa experiência não, viu? Eu não tenho planos de jogar Smad já, não. Será que é aqui o segredo? Oxe. Era pra faltar três só. Não precisa. Nossa, eu acho que o último mapa da Smad... Da Smad 2 foi uma tortura, véi. Acabou, né? Eu não lembro de ter visto o Porta de Prata, mas... Já que tá aqui. Será que tem coisa aqui? Ih! Meio falho isso, né? Mas... Beleza. Eu acho que eu quebrei o mapa, né? Tá, deixa eu voltar aqui. Pô, mas aí é meio falho, porque o PlayCost consegue pular pra fora. Tá, achei um pouquinho falho isso. Poderia ter algum... Alguma coisa fechando o mapa ali, né? É, beleza. Detruir porta. Eu não tive isso. Aí, tá, beleza. Eu não lembro de ter visto o Porta de Prata aqui. É aqui? Olha que legal. Mano, isso aqui lembra muito o X-102 aí. O X-100, né? Aquela estátua do começo. É isso? Acabou? Pô, faltou um segredo, véi. Ah, mas... Tá bom, tá bom. Eu não vou ficar pegando 100% dos mapas, não. Tá lá, é isso. GG, boa. Da hora o mapa, cara. Eu só achei meio falho o fato de você poder cair dele, mas beleza. Tá lá.